Oiê! Seja bem-vindo a este vídeo. Meus amores, vim mostrar pra você a minha encomenda. Fiz aqui um parzinho do tapete te amo, na cor crua. Eu modifiquei aqui o bico, tá? Então, se você não viu ainda o passo a passo, gente, desse tapete, peça aí pra mim que eu coloco pra você no comentário, tá bom? Coloco o link pra você. Aqui, gente, a única coisa que mudou aqui do lado passo a passo, ó, eu trabalhei até aqui, aquela carreira que a gente faz por último, toda fechadinha, tá? Que assim aumenta, né? Aí depois eu fiz bloquinhos de dez pontos, duas correntes pulando dois de base, dez pontos, duas correntes pulando dois de base. Porém, pra chegar certinho, ó, esses bloquinhos de dez, tá? Eu precisei de um lado, é... Um lado eu precisei de fazer... Eu pulei oito espaços pulando um ponto só. Então, aqui tá um espaço, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Esses oito espaços, eu pulei um, porém, eu continuei trabalhando as duas correntinhas conforme eu faço nos outros espaços, pulando dois, fazendo duas correntinhas, tá? Então, pra ajustar, pra dar certo esse bico, eu precisei de fazer essa mudança. Caso você gostar desse... Desse bico, tá? Você pode estar fazendo conforme eu fiz. Aí depois da segunda carreira aqui do bico, eu fiz normal, né? Seis pontos, eu pulo dois primeiro e faço seis, pulo dois por último. Fiz uma corrente e fiz o Vzinho. V simples, que é um ponto alto, três correntinhas, ponto alto, um, uma correntinha e outro bloquinho de seis, tá? Mas, na minha pontuação, caso, se eu precisar, faz duas. Aí, na próxima carreira também é a mesma coisa, uma correntinha que eu fiz de espaço, ó, bloquinhos de quatro pontos, pulei um antes e um depois. Fiz oito pontos, ó, oito pontos altos. E, gente, não repara que eu tô com um cabo aqui, porque como eu tô segurando o celular e falando pra você, eu peguei esse cabo, tá? Então, oito pontos, uma correntinha e quatro pontos aqui, pulando o primeiro e pulando o último. Aí, depois, eu fiz o primeiro ponto alto sem picô. Aí, os do meio ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos com picô, tá? Aí, faço esse último aqui também sem. E aqui, eu fiz também uma correntinha, ó, pra estar fazendo os dois pontos altos. Pulei o primeiro e o último, tá? Mas, daí, você vê aí a tua pontuação. Na parte oval, se precisar, coloca duas correntes. Mas, aquilo que eu sempre falo, hein, gente, cada um tem uma pontuação. Mas, você vai colocando a superfície reta, se você ver que está retinha, a peça pode continuar igual eu falei, bom? Então, é isso que eu fiz questão de estar mostrando pra você. E fica ligadinho, gente, que eu tô trazendo cortinas agora, tá? Tô com umas ideias maravilhosas. Então, convido vocês pra estar ligadinho aí. Ajuda a compartilhar, é, pra mais pessoas o meu trabalho, tá bom? Beijo, obrigada a todos pelo carinho. E vocês que estão chegando, sejam todos bem-vindos. Fico muito feliz com a presença de cada um. Beijo. 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 Obrigado.